Música Chicken Foot Come Closer Praticamente 70% da música ela fica em Lá menor Som limpo, inclinado, semibreve Depois um Ré Menor Ré quarta dá pra pensar também Seria um Ré menor Porque ela tá no tom de Dó, então seria um Dó Então Lá menor Vou dar até pra pensar um 2-5 de um Sol-7 Que seria um mix Direto assim, semibreve, semibreve Música